E aí pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar. Em poucas horas vamos iniciar a nossa cobertura da apuração das eleições 2020 nos Estados Unidos. A partir das 8h20, num esquema especial, uma transmissão de mais de 10 horas, acompanhando todos os detalhes das eleições na maior potência do mundo. Então eu aguardo vocês 8h20 aqui no canal, 8h20 até por volta das 6h da manhã, fazendo essa cobertura. Até logo, gente! Tchau!